Oh, fila pra cá, fila pra cá O fila pra cá, fila pra cá, fila pra cá É o seu doce, e a sua dele serão O sangue rodo piou É o seu doce, e quer ser o doce Bebem com a mamãe, o sangue rodo piou É o seu doce, e quer ser o doce, e quer ser o doce É o seu doce, e quer ser o doce O camaco, não é na perna de amada Amor, amor, nossa casa de mama não é nada que é a noite Com a cheia mandada, muita instrução E aí, vem, 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 vem Amor, nossa casa de mama não é nada que é a noite Com a cheia mandada, muita instrução A lenda é incontada, o saci-hotobio. O saci-hotobio, o saci-hotobio. O saci-hotobio.